Salve, rapaziada! Eu sou o Matheus Feria, estritíssimo local de Anápolis. Correira que eu vou fazer a sessão inversa já de cada um de vocês, fazem com esse ensino. E confere aí, rapaziada. Não check out aí, que vai agradecer o inversa e o janteiro. Vamos chegar aqui em Jornalil. E a nossa. Oxi, vai! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.